Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história a lagarta mista. Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Era uma vez uma floresta muito distante, cheia de encantos e beleza, onde existiam muitos animaizinhos e flores. Existia também uma lagartinha que se chamava mista, tinha esse nome porque possuía lindas bolinhas coloridas pelo corpo. Era muito inteligente e amiga de todos, mas tinha um grande defeito, era muito gulosa. Certo dia, mista acordou com a barriga roncando de fome e saiu pela floresta em busca de comida. De repente, encontrou uma linda árvore com bastante folhas novas, que por sinal, eram muito apetitosas. Começou a comer todas as folhinhas que via pela frente e quanto mais via, mais comia, comia e comia. Entretanto, ela nem imaginava que aquela comilança iria lhe fazer mal e acabou com uma tremenda dor de barriga. Pobre mista, desesperadamente começou a chorar, pois já não aguentava de tanta dor. Seu choro chamou a atenção de todas as lagartas que também estavam comendo folhinhas naquela árvore. E foi aí que as suas amiguinhas Lilica e Juju viram seu desespero e concordaram em ajudá-la. Antes, porém, lhe deram uma boa repreensão. Não devemos comer demasiadamente, mista. Temos que comer o necessário para matar a nossa fome e não tudo o que vemos pela frente. Além do mais, isso não é um comportamento para uma lagartinha tão linda como você. Ser gulosa é muito feio. Lilica e Juju apressaram-se em solucionar o problema da pobre mista, que chorava sem parar. Juju, que era mais experiente, resolveu preparar um chá para a doentinha, enquanto Lilica consolava a amiga, que chorava cada vez mais. Quando o chazinho ficou pronto, mista logo começou a tomá-lo e dentro de alguns minutos passou a se sentir melhor. Obrigada, amiga Lilica. Obrigada, amiga Juju. Se não fossem vocês para me ajudar, eu não sei o que seria de mim. Não há de que, mista. Os amigos são para ajudar uns aos outros quando eles mais precisam. Não é verdade, Lilica? Isso mesmo, Juju. Só esperamos que tenha aprendido essa grande lição. Sim, eu aprendi e de agora em diante não comerei exageradamente, só o necessário. Não serei mais gulosa. E a partir desse dia, mista só comia aquilo que podia. Essa foi a história A Lagarta Mista. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! E até a próxima!